Lera do Youtube, bom dia, tarde, noite, Deus abençoe, telespectador e telespectadora, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu tô na paz de Deus, tá? Tudo de melhor sempre, positividade, queria desejar melhoras para Elisa e Yoshi, tá? Nossa telespectadora, que ela tá com a virose, mandou algumas mensagens. A minha caixa de entrada, né? Fiquei muito preocupado, melhoras pra ela. Um salve para Dante Pistolaço, canal do Dante aí, tá? Deus abençoe Dante, Luke Gamer, Luke Gamer, eu que fiquei acompanhando as lives, tanto do Dante Pistolaço como do Luke Gamer, tá? Deus abençoe, Vini Gamer também, queria desejar um Deus abençoe aí, tá? Um salve também para Anthony Gameplays, tá? Tudo de melhor sempre, Carlos Gamer, também vejo. Um salve para Digão Lima, beleza? Rafael Zeus, um salve também para Rogério Pereira, tá? Deixa eu ver, Rap, Vile, Deus abençoe, positividade, um ótimo dia, tarde, noite e vem comigo. Roubo de Carga, vamos lá. Opa! Opa! Ah, rapaz, entendi. Opa! 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 E o que nós temos? Comunismo no Brasil, pessoas compartilhando, ninguém comprando coisas, esse tipo de maldito. Tudo bem? E escute. Tudo bem, tudo bem, escute. Eu sei o tipo de cara que você é. Eu preciso de um cara como você. Para fazer coisas que eu não posso fazer. Como o que? Eu preciso de você comandar um carro. Uma agência rival com uma agenda social confusa. Eles têm coisas que nós precisamos. Agora, isso é um trabalho de dois-mães. Você vai precisar de um amigo. Use seu irmão de irmã, mas não diga-lhe uma coisa. Lembre-se, eu vou assistir. Eu vou estar aqui tão rápido que eu puder, CJ. O que o show fez? Como você sabe que eu precisava de ajuda? Mano, você está perdendo, Holmes. Você me chamou uma meia de hora atrás. Você fez? Eu quero dizer... Oh, sim, eu fiz. Desculpa, mano. Eu tenho muito a minha mãe. Vamos lá. Nossa... Pera aí, pera aí. Deixa eu ver o brilho. Certo, ok. Como é que Caldionso ligou pra César Sendo que Mike Toreno estava com Caldionso Nossa, doideira, né? Beleza, vamos nessa, né? Tá Precisamos roubar um caminhão na alta estrada Ele está indo para Sanfiero O caminhão está indo de Las Venturas E indo para Valle Foster Pela Ponte Grover Desculpa, bateu o soluço aqui, tá? A gente vai ter que fazer o seguinte Tela Espectador e Tela Espectadora, tá? A gente vai pegar um caminhão Na alta estrada, tá? Opa, olha a César falando Você pirou Isso aqui é uma ponte Uma ponte do trem A gente pode ser atropelado Então Deus abençoe Tela Espectador E Tela Espectadora Muito obrigado a vocês que estão acompanhando a série, tá? Aos inscritos e inscritas Sejam muito bem-vindos e bem-vindas O YouTube Homens e YouTube Mulheres Máximo respeito Positividade no coração de todos E claro Mande seu comentário Se inscreva Na humildade Para ajudar esse jovem Que está na correria Matando mais um leão por dia Assim como você YouTube Homem e Mulher Que está aí com o seu canal Querendo uma ajuda Uma reciprocidade É só mandar o seu comentário Que o seu comentário É a sua voz, tá? Deus no comando Jesus é o dono do lugar E vem comigo Então assim, ó A gente tem que vir para o lado de cá Deixa eu ver Calma Aqui o caminhão Aqui o caminhão Então, vamos ver o que a gente vai fazer Calma Vá para o lado esquerdo do caminhão E mantenha a moto em posição Até que o César esteja pronto para pular Beleza Tá Tá achando que eu sou um feijão Só titante mexicano Mais perto Beleza Nossa senhora Sai, sai, sai E aí? E aí? Entre no caminhão E leve-o para a garagem Beleza Tá Leve o caminhão para a garagem Certo Nossa, peraí Nossa, cê viram o cara? O motorista Tá, né? Beleza Agora a gente tem que tomar cuidado Telespectador E telespectadora Era Oxe, eu vou aqui mesmo Sério, Edno Sou sério Oxe, eu vou assim mesmo Beleza Loucura, né? Velho Mas é isso mesmo Aqui Eita Beleza 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 Vamos nessa Vamos nessa Eita Beleza Então Chegamos na garagem Certo Aquele efeito de Venha Venha Graçado essa parte Eu acho Achei rápida Rápido a missão Beleza A missão concluída Missão concluída 7000 E é isso aí Tá, né? Então Aperte para atender Telefone, telefone Então É, então no mapa Já tá aparecendo um T Aí, ó Como vocês podem reparar Telespectador E telespectadora E as missões aqui De Sanfiero Ednilson É Então Tá pedindo pra comprar Aqui, ó Que tem CV Tá vendo? Cesar Vialpando A gente tem que comprar Essa garagem, tá? Eu vou comprar logo Beleza Aqui, ó Vamos comprá-la Beleza Certo Propriedade comprada Certo Beleza A gente comprou a propriedade Certo Beleza Tem missões, tá vendo? Lá no Cesar Vialpando Eu vou fazer o seguinte Eu vou Continuar Algumas missões de Torento Mike Toreno, né? Me perdoem Mas eu vou fazer as missões do Cesar Tá? Vamos levar o carro pra lá Enquanto isso Também vou fazer alguns esclarecimentos Algumas não Alguns esclarecimentos Queria agradecer a todo mundo Que tá aí visualizando a série Ah A gente fez as missões do taxista Tá, ó A gente tem Nitro Disponível aqui, ó Tá vendo? Todos os táxis tem Nitro Quando a gente faz 50 missões do taxista Mostrei na série É só você verificar no Extras Tá? Volta aí GTA San Andres Extras Tem lá as missões secundárias, tá? Para você verificar na playlist Disponível No canal É só chegar lá, tá? A gente vai pra onde, Ednilson? Vamos para Mike Torento Torento não Fala o Torento Esse Torento eu acho da onde? É por causa de Como é que chama? De Torento Do Velozes e Furiosos Aí Vem aquela Mas não tem nada a ver Eu sei que não tem nada a ver Tá, mas Torento 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 Mike Torento Pronto A gente vai lá na residência dele Tá? E é isso aí Beleza Aqui, ó Por essa ponte aqui, ó Aqui, aqui, ó Dá pra usar? Dá pra usar o Nitro aqui, ó Aí Ajuda o Nitro, Ednilson? Só vi como ajuda Não capotar não Não capotar não, carro Beleza Peraí, peraí Deixa eu ver uma coisa aqui, pessoal Deixa eu ver Ah, não É só um bug ali Eu pensei que era uma arma aqui, ó Tá vendo? Não, é só um bug, hein Tá, eu vou sair daqui Por que, Ednilson? Por causa do trem, né? Passa um trem aqui Só se a gente demorar, tá? Beleza Ah, sim, ó Sobre essa arma aqui, ó Que está aqui em cima Cadê? Olha lá, ó Não sei se dá pra ver Mostra, Ednilson, aqui, ó Aí Tem uma arma aqui em cima Olha lá, tá vendo? Girando ali, ó A minigam Eu tô estudando formas De como pegá-la Entendeu? Tipo assim Eu quero pegá-la, mas É Ednilson, tem como pegar com avião e tal Não, não quero pegar com avião, não Entendeu? Eu quero achar uma forma própria de pegá-la Beleza Nossa Eu vi um Um local ali Que dá pra pular Eu vou até estudar isso Sempre quando eu passo aqui Eu fico pensando em como pegar, tá? E é isso aí Vamos salvar o vídeo, tá? Só deixando claro, pessoal Vídeos aleatórios Entendeu? É Vou postar Com brain frequência Tá? Opa E é isso É bem raro eu ver um carro passar aqui É bem raro mesmo Tá, né? E é isso aí Deus abençoe a todos Muito obrigado pela reciprocidade Posta seu comentário Pessoal Se inscreve no canal Ativa o sininho das notificações É muito raro eu falar isso Por que é raro, Ed News? Porque parte de você, telespectador E telespectadora Ajudar o canal Entendeu? O que vale é a sua intenção Do coração, tá? Pra mim é muito importante Deus abençoe a todos Tudo de melhor sempre Um ótimo dia Tarde Noite E é isso aí Fai em Deus O que vale é isso? Ajuda